Hoje o tema vai ser o equilíbrio em relação à dor. O que que acontece? O equilíbrio, ele é fundamental para a qualidade de vida, em relação não só ao caminhar, como a posição parada, ele é fundamental para a estabilização do centro de gravidade do nosso corpo, para ver como que as nossas articulações reagem a determinados movimentos. E o que que é fundamental no equilíbrio? A visão, nós precisamos da visão para poder adquirir o equilíbrio, não que a gente não consiga sem visão, fechando o olho, o nosso cérebro é super capaz de se adaptar, para a gente não cair e ter outros estímulos para a gente poder manter o nosso equilíbrio. No esporte, por que que é importante o equilíbrio? A coordenação de movimentos junto com o equilíbrio, você tem maior rendimento. Então, se vocês assistirem uma maratona, tem de tudo, né? Tem os corredores amadores, que vocês estão vendo que eles estão correndo com um desequilíbrio, com um gasto de energia absurdo e querem só chegar. Não estão pensando, não estão sendo treinados de como chegar na reta final da prova. Então, por isso que o equilíbrio, aí você vê os quenianos correndo, eles estão correndo com equilíbrio, parece que eles não estão nem cansados. Não é? Eles estão com postura, estão com dissociação de centro de gravidade, chegam, parece que não estão nem cansados, estão suados, mas parece que se tivesse que correr mais um pouco eles correriam. Então, é muito importante o equilíbrio para nossas atividades físicas. E temos também o sistema vestibular. O sistema vestibular, ele é um conjunto de órgãos que ficam lá dentro do ouvido, que quando tem algum desequilíbrio, alguma lesão, também desenvolve a falta do equilíbrio, tá bom? E temos o ouvido interno. Essas são as principais estruturas que fazem parte do equilíbrio. E o que eu acho fundamental é a base de sustentação do nosso corpo, que é o pé. O pé é, quando chega um paciente para a gente no consultório, independente do problema, o problema pode ser na ATM, na articulação aqui da boca, da mandíbula. Eu sempre avalio a pisada deste paciente. E assim, isso eu não aprendi na fisioterapia. Eu aprendi quando, eu lembro que eu ia num dentista para colocar aparelho, e avaliavam, antes de colocar o aparelho, avaliavam a postura do pé. Porque, às vezes, a projeção da mandíbula, a projeção da cabeça, tem a ver com a nossa pisada. Tá bom? Nosso centro de equilíbrio lá na base de sustentação, lá embaixo, no pé. Então, o equilíbrio, como está sendo essa base, é aquela história. Quanto maior a base, melhor a sustentação do corpo. Por isso que a gente tem os pés separados, certo? Lá embaixo da linha do quadril, os pés lá estão separados. O corpo é perfeito, é isso que eu falo. O corpo é sensacional, então a gente tem que acreditar em cada estrutura que a gente tem, não é à toa. Então, é o que eu falo. As crianças, quando nascem, é um mega desafio ficar em pé e sair andando com centro de gravidade. Vocês têm noção, uma criança, ela nasce lá de barca pra cima, ela tem que desvendar o rolamento, ela tem que desvendar a extensão de tronco, o apoio em gato, ela tem que desvendar, achar um móvel pra se arrastar. Olha a operação que a gente faz pra chegar e ter um centro de equilíbrio. Então, vai lá, apoia no móvel, aí ela tem que mirar um outro móvel, um outro brinquedo, pra poder alcançar aquele objeto. E faz isso sorrindo. Por isso que eu falo pros meus pacientes, quando estiver fazendo exercício, façam felizes, façam com a conquista de que eu vou melhorar. Que, quando a gente é criança, a gente conquistou. Por que que agora a gente não pode conquistar também se tá apresentando algum problema de saúde? Então, a gente tem que ir com os pacientes. Quando tem dor, falta de equilíbrio, se imagina quando era mais novo. Então, isso, lógico, a gente não vai lembrar como foi a nossa aventura de começar a andar. Mas, eu falo pra vocês, como a gente lida com isso, com o desenvolvimento do corpo, é um mega desafio pra criança. Por isso que a criança chega, às vezes, uma hora que tá exausta. É um gasto de energia incrível dessa criança. E aí, a criança já tá tentando ali construir o corpo. Ela tá construindo os ossos, ela tá construindo o centro de gravidade dela. Pacientes neurológicos, a gente trabalha com centro de gravidade. O que a gente conseguir daquele paciente, dependendo dos graus da lesão neurológica, porque o cérebro, ele é uma caixa de surpresa. E cada paciente é um paciente que a gente tem que desvendar o corpo dele. Não dá pra seguir muito protocolo. A gente vai buscar o equilíbrio daquele paciente que a gente conseguir ganhar, que é super viável isso pra nós fisioterapeutas. desvendar o corpo do paciente, tá bem? Então, é assim, sempre pensem na criança. Quem tem neto, quem tem filho, olhem pra eles com outro olhar agora. O que eles estão fazendo é pra desenvolver o equilíbrio. E que a gente é super capaz, tá? Aí, do que que eu falo? O hábito de cuidar do corpo, do centro de gravidade e do equilíbrio. Temos uma linha no nosso corpo e a linha do centro de gravidade. Quando nós caminhamos, ela se desloca. Ela tem, a gente consegue, por isso que a gente faz dissociação de membros. Leva os membros pra frente, leva os membros pra trás, membros inferiores e superiores, com certo movimento, uma certa dissociação de membros. Nós não andamos que nem soldados. Só que se você reparar, o idoso, quando ele tá no mecanismo dele de defesa pra não sofrer queda, ele para de fazer essa dissociação de membros e começa a andar como soldadinho. Não levanta mais o pé do chão, arrasta, estende os braços e fica mais rígido. Procura um móvel aonde se escorar. E aí eu falo pra vocês, precisa ser assim? Não precisa. O envelhecimento, a longevidade, não precisa ser assim. É o treino. É a consciência do corpo. É a consciência da qualidade de movimento do nosso corpo. É a construção de um corpo. Tá bem? Então, o hábito de cuidar do centro de gravidade, do equilíbrio é fundamental. O que que acontece? Pessoas muito ansiosas, elas acabam muitas vezes, depois de um tempo, pelo excesso de trabalho, desenvolvendo as vertigens posturais. Que a gente trata, a gente reabilita, faz manobras pra revelitar a parte do labirinto. Mas você vai ver que talvez seja... Pode ter alteração. Quando a gente vai envelhecendo, nós temos o processo degenerativo ali do nosso sistema do labirinto. Mas também tem da ansiedade. Quantas pessoas, não sei se quem quiser contar pra mim, se já tiveram labirintice, essa alteração de postura é horrível. E aí eu falo, ansiedade. As pessoas falam, ah, eu não quero ser ansioso. Gente, ainda bem que existe ansiedade. Porque muita coisa, acho que talvez na nossa vida, nós não iríamos realizar se não tivéssemos a ansiedade de fazer o negócio acontecer e de resolver. Eu sempre falo, que ansiedade pros meus pacientes. Porque, assim, chega quanto tempo eu volto a não ter falta de equilíbrio? Eu não sei. Tem tratamentos que a gente vai mentir se falar assim, não, daqui três semanas vai estar bem. A fisioterapia, lidar com o corpo não é assim. Cada corpo é um corpo. Agora, a única certeza que eu tenho, que todos os corpos, todos os pacientes que a gente trabalhou até hoje, tem como melhorar, tá bom? É muito importante o paciente saber disso. Só que cobrar tempo, cobrar, não, eu vou melhorar, o senhor vai, daqui três semanas, não pode ser o prazo. Existe mesmo a ansiedade do paciente. Quem corre, não vê a hora de voltar pra sua corrida. Afasta um esportista do esporte que ele gosta. Do que ele precisa pra trabalhar. Tá bom? E o equilíbrio, ele é fundamental. Imagina o seguinte, a partir do momento que você não tem um equilíbrio saudável, que você também não é obrigado a saber, porque, por isso que assim, nós estamos aqui, construindo um corpo sem dor, falando de todos os processos do equilíbrio. Tá bom? Pra poder ajudar as pessoas a melhorar, a ter qualidade de vida. E assim, a ansiedade, eu falo que a gente tem que aprender a usar a nosso favor. O medo tem que usar a nosso favor. As pessoas têm medo de sair, porque têm medo de cair. Então, assim, o que eu posso fazer, é o que eu aprendi, né? Através de um problema, você tem que imaginar que sempre vai ter uma solução. E qual é essa solução? Tem. Peça ajuda. Fale com o profissional. Veja, fala, quando vocês tiverem a possibilidade, fala com o fisioterapeuta, alguém, o seu médico, que você costuma, e onde está o meu centro de gravidade, ele vai te ensinar. Eu vou ensinar isso pra vocês. Ontem eu falei, ontem não, anteontem, no vídeo dos exercícios, eu mostrei mais ou menos como imaginar onde está esse centro. Hoje eu vou fazer três exercícios de equilíbrio e vou mostrar pra vocês em relação ao centro. Aonde, mais ou menos, você pode começar a encontrar esse seu centro de gravidade. A partir do momento que você encontra esse centro de gravidade, a chance de você cair num futuro, é muito menor. Então, assim, dê valor pra esse centro de gravidade. Quando a gente começa a inclinar o tronco mais pra frente, tá muito tempo sentado, aí vai levantar, fazer uma caminhada, uma corrida, sente que, ai, eu preciso voltar aos poucos, ou ficou muito tempo na cama, já acorda meio desconjunturado, sabe? E já, o que que acontece? Esse centro tá totalmente perdido, esse centro de gravidade. e aí, nós temos que ir lá pra poder viver, se manter em pé, procura, só que uma dor, ela acaba afetando esse centro. E aí, sobrecarrega a articulação do corpo. E aí, começam as dores mais fortes. Tá bom? E aí, os pacientes falam assim, ah, eu tô com dor no joelho. Às vezes, se você jogar o peso naquilo que tá sobrecarregando, o salto das pessoas que amam usar salto, e a maioria não sabe usar o salto alto. anda com o joelho rígido, não tem a leveza do movimento. Então, a gente tem que direcionar, voltar ao centro de equilíbrio desse paciente, dessa pessoa, pra voltar a andar com leveza, com menos gasto de energia, dos músculos e das articulações, e ganhando bastante qualidade de movimento. Tá bom? Evitando lesões. É o que eu sempre falo, é melhor você levar um objeto longe do corpo ou perto do seu corpo? É melhor perto, certo? Eu vou usar, fazer menos peso. É a mesma coisa o nosso corpo. Se eu tô corcunda, se eu tô com o tronco lá na frente, eu tenho que fazer uma força maior. A cabeça, quando ela é projetada pra frente, às vezes, pode servir como, mais ou menos, três a cinco quilos, dependendo da pessoa, aumentar o peso daquele corpo que ele tem que segurar por determinadas horas. Olha isso. É muita coisa. Aí começa a dor no pescoço, dor nas costas, nos ombros, no pé, no quadril, no joelho. É um desequilíbrio que vem em cadeia. Tá bom? Então, é muito importante cuidar das articulações. Mais uma vez, eu insisto. Comecem a reparar nas pessoas paradas, sei lá, estão numa fila. Começam a perceber se as pessoas estão inclinadas mais pra frente, jogando peso mais pro antepé. Eu vou fazer esses testes com vocês. Ou se não percebam, se elas estão caindo lá pra trás, pisando mais no calcanhar. E tirem as conclusões da onde tá o centro de gravidade dessas pessoas. E que, se você, nós fisioterapeutas, a gente tem vontade de pegar e empurrar pra frente ou pra trás pra ver se equilibra a pessoa. Não é? Pra saber se ela percebe aonde tá o centro de gravidade. Olha, aqui você não vai ter mais gasto de energia. Pessoas na academia que vão lá levantar aquelas anilhas de 10 quilos de cada lado, vai lá e faz aquele chicote na coluna. Não é pra fazer aquilo. Gente, a coluna é sensacional. Eu defendo o que eu estudei, a biomecânica. Levanta com o braço, contrai o abdômen, faça direito. A qualidade do movimento. Correr usa respiração, usa postura, movimenta. Aí tem a história da corrida. Apoia o calcanhar ou apoia o antepé primeiro? Eu acho que é o calcanhar e não vejo problema nenhum nisso. Todo mundo quer mudar pra ponta do pé. Quando é atleta mesmo, né? Quando é maratonista. Eu vejo, quando eu vejo, eu analiso demais tanto os maratonistas de elite quanto os amadores. Pra mim, eu ainda não consegui pensar no mudar a biomecânica do movimento pra ponta do pé na corrida. Tá bom? Que muita gente acaba pensando, a gente pode até falar um dia em relação à corrida, que é um tema que muita gente faz esse esporte ou começa a fazer por ser um esporte mais acessível, faz a hora que quer, pega um tênis e sai. Tá bom? Mas a gente fala sobre isso mais pra frente. Tá bom? os adolescentes. Muita gente fala em relação à musculação e atividade física em adolescente. Eu acho que até os 18 anos, até os 20, eu prefiro o esporte do que a musculação pra alinhar o centro de gravidade. Eu tô achando, eu acho que assim, as células que formam o osso e as células que modelam o osso, elas estão ainda trabalhando. Nos homens, muito mais tempo do que as mulheres. então assim, eu acho muito importante trabalhar com esporte, com equilíbrio, com qualidade de movimento, com os desafios que aquele adolescente ele vai ter que encarar num esporte. Isso ele leva pra vida dele. Não é só lá ficar levantando peso. Eu não, eu contraindico musculação pra menores de 18 anos. Tá bom? E até pro centro de gravidade ele se encontrar é através do esporte, das posturas do esporte. É difícil às vezes um adolescente poder ter uma orientação de uma pessoa que tem essa noção em relação à postura numa musculação. Tá? Vai lá pro objetivo do peso e não da coordenação do movimento e da qualidade como o esporte ele oferece pro adolescente. Tá certo? E assim, hoje em dia não tem nem como falar os videogames, é muito mais, eu acho, eu pensava que eu ficava muito tempo no Nintendo jogando Mario Bros, que era a única coisa que eu sabia fazer que tinha dois botões no Nintendo e do que agora que é um computador que as pessoas jogam com cadeira com não sei o que e ficam muito mais tempo na poltrona jogando videogame. Não tem jeito. Concorrer com o videogame se a criança e a adolescente ficarem muito tempo, esquece, essa concorrência é muito forte. os adolescentes as crianças têm que ir pro esporte. É muito importante. Ajudem a tirar as crianças do computador. Não é pra tirar pra não usar mais. Pra mim, se me tirassem do Super Mario eu queria morrer. Eu acho que tudo tem sua hora e tem seu tempo. Eu queria vencer todas as fases ali. Eu sei o que é. Eu sou super competitiva. Então, eu queria, mas ao mesmo tempo eu conseguia sair porque eu gostava do esporte. e nós pais somos o exemplo. Eu acho que temos que ser o exemplo. É fundamental. Na fase da infância e da adolescência é fundamental tirar as crianças e ser o exemplo da atividade física. Por mais difícil que seja essa missão, ninguém falou que criar filha é fácil. Pelo menos nunca ninguém chegou e falou que criar filha é fácil. A não ser que a gente já tem e o quinto, né? Que aí o quinto já é criado pelos outros. Mas fora isso, eu não sei quem falou que ter filha é fácil. Só os pacientes que eu tenho que tem cinco ou seis filhos, aí o sexto realmente é aquele que sobrevive sozinho. Não tem jeito. Eu entendo o desafio. Eu amava jogar. Agora eu não sei, acho que é muito botão para mim já. Mas eu amava o meu Nintendo e o Super Mario. Eu queria vencer um, dois, três e o quatro. Não via a hora de chegar em casa da escola e jogar. mas tem que pensar nisso, tá? É a obrigação dos pares. Não tem, não tem como escapar. Assim, carro, carro. O que que faz para a criança ficar quieta? Videogame. Gente, não pode. Eles têm que se mexer dentro do carro. Achar centro de equilíbrio. Tem, não tem escapatória. E outra coisa, eu vou falar uma coisa que nem é do tema aqui do equilíbrio, mas o que eu vou falar. O que eu aprendi, o que eu tento fazer com a minha filha? Lógico, às vezes eu morro de vontade e falo, filha, você não quer ver nenhum desenho no tablet, no computador? Também quero. É muito mais fácil, né? Mas não dá. Eu falo que é importante o adolescente, a criança, ficar ocioso. Sabe assim? Não lembro, vocês lembram da sessão da tarde que falava assim, ai, acabou a sessão da tarde da nossa época, né? Só tinha desenho na parte da manhã. A gente falava, ai, não, não tem o que fazer. E daí a criança começa a se movimentar, a buscar coisas para fazer. Tá bom? Bom, fugir do tema, que eu acho isso tão importante, mas enfim, vamos lá. O pescoço pendurado, sim, muda o centro da gravidade, do equilíbrio. E o que que acontece? Cada vez mais as crianças vão ficando em gaveta, ou tartaruga. Cabeça tá aqui, queixo, pescoço. E aí, para enxergar o mundo, que o mundo é feito de uma maneira horizontal, para a gente enxergar as coisas, a gente faz isso aqui, ó. Que é o que a maioria das pessoas fazem na tela. A gaveta, a cabeça vai em pescoço. Tá? A cabeça é em cima do pescoço, o pescoço é em cima do tronco. Não pode haver, a não ser em nenhum movimento, num exercício, a cabeça ir para frente, para trás, girar de um lado para o outro, inclinar, movimentar, rodar. A cabeça, parece ridículo que eu estou falando, a cabeça é em cima do pescoço, não é na frente. A cabeça é feita para estar em cima. E o pescoço em cima do tronco, tá bom? Essa é a dica. Aí, vamos lá. Então, pensar. Outra coisa, os adolescentes, quem tem filho adolescente, pode escrever aí para mim. Chega naquela fase do estirão, principalmente meninos, derruba tudo. Voa, fala, não está vendo que tem o copo? Ele fala, meu filho é desastrado, e não sei o que. Gente, é normal, eu vou defender eles agora, né? Eles estavam sendo atacados agora por mim, pelo videogame, agora eu vou defender. Faz parte. Você imagina o seguinte, quando dá aquele estirão, o cérebro, o sistema vestibular de equilíbrio, de coordenação motora, não entendeu que aquele membro está daquele tamanho. Então, ele fala assim, ixi, aí começa, fala assim, você não viu que estava o copo aqui, estava na sua frente. O seu irmão mais novo não derruba. É que ele está crescendo, e o cérebro está se adaptando ao crescimento daquela criança, daquele adolescente. Tá bom? Então, muita paciência. Defendi eles agora também, né? Tá bom? As crianças, por favor, para conseguir um equilíbrio perfeito, deixem as crianças descalças. Andem descalços. Nós, adultos, temos que andar descalços. A principal, a principal ideia do construindo um corpo sem dor, é nós que temos de novo a noção do equilíbrio. Por quê? Se falha o equilíbrio, sobrecarrega estruturas articulares, ósseas, ligamentares, e começam as dores. Tá bom? Então, assim, você está na praia, anda descalço na praia, está em um sítio, um lugar, anda descalço na grama, anda descalço em casa, tirem sapatinhos antiderrapantes, a criança vai cair. Cair da mesma altura, não vai acontecer nada. Tá bom? No máximo um roxo, alguma coisa, ela pega e levanta sozinho. Seus filhos são super capazes. O idoso, que é mais complicado, que os ossos, às vezes, são mais frágeis. Tá bom? Então, é assim, por favor, pés descalços. Tá? E não é com sapatinho antiderrapante. Cada vez eu vejo mais, ai, mas está frio. Não, tá? A criança não vai pegar pneumonia porque o pé está frio, não. Tá bom? Porque o chão está frio. Pega pneumonia por outras coisas. Eu sempre bati a barriga em todo lugar em que eu estava. Então, é isso mesmo, porque o cérebro está se acostumando. Eu caí grávida. Eu engordei demais. Aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo comigo? E eu sempre fui uma pessoa que me cuidei. E eu engordei 17 quilos, eu caí num posto de gasolina, grávida. Então, é muito importante pensar que, por isso que a grávida é legal fazer atividade física, se bem que o corpo é super inteligente, né? Nós mulheres, nós somos feitas para engravidar. E aos poucos, no máximo, a gente fala para engordar, no máximo 12 quilos, 9 a 12 quilos. Esse é o peso. Agora você vai lá e quer comer pacote de chocolate todo dia e não tem jeito mesmo, né? E rumo aos 17 quilos. Tá bom? Então, as crianças, principais brincadeiras, lembra aquela da cobra cega? As pessoas fecham o olho e têm que achar as outras crianças? É sensacional, porque a criança tem que achar o equilíbrio com os olhos fechados. Como que as pessoas cegas conseguem caminhar? E é difícil, reparem nisso, gente, é difícil um cego não ter postura. É muito difícil. Sabe por quê? Quando a pessoa é cega, a gente tem a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Quando uma área do cérebro foi acometida ou nem a área do cérebro, né? Ou às vezes o problema é só no olho. A área que corresponde à visão, uma outra área assume a responsabilidade. Você acaba forçando uma outra área e adquirindo mais equilíbrio ainda. Tá bom? Então, a gente tem uma capacidade sensacional. O corpo, ele é extremamente inteligente. Por isso que eu falo, gente, cuidem do corpo de vocês. Venha comigo construir esse corpo sem dor. E assim, eu não sou uma pessoa que fico falando as coisas para atrair, para fazer, para... Não, eu estou falando do fundo do meu coração, porque um dia eu conto a minha história. Eu tive um problema muito sério no meu corpo. Eu tive uma necrose no fêmur quando eu estava no último ano de faculdade. E eu tive que escolher o que eu queria fazer, porque tinha médica decretando que eu ia estar aos 30 e poucos, 40 anos, já passei dos 40 e não tenho prótese. Já estava decretada a ter prótese. É uma escolha que você tem que fazer na vida, como tudo que a gente faz. E eu falo, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Tá bom? E assim, culpar tapete. O tapetinho que a sua avó ama e todo mundo fala, tem que tirar aquele tapete. Gente, mexer na casa de uma pessoa de idade, tirar um objeto, é muito complicado. Tirar o salto de uma mulher, ou ela só tira por dor mesmo, mas ou senão ela troca o fisioterapeuta, troca o ortopedista, mas não tira o salto. Então é assim, cuidado, mas aprenda a usar. Certo? Eu tenho pessoas que falam assim, ah, eu trabalhava em banco, eu precisava usar salto, como eu fui prejudicar a minha saúde desse jeito? Se eu soubesse o que ia acontecer comigo, tudo bem, mas já foi. É o que eu falei, todo problema, graças a Deus, problema, solução. Isso que a gente tem que pensar. Usar a ansiedade ao nosso favor, usar o medo ao nosso favor, entender isso tudo, existe, existe. E o que eu posso fazer com isso ao meu favor? Tá bom? Ao meu favor. Tá bom? Reparem, comecem a levantar das cadeiras sem apoiar a mão no braço. Não tô falando isso pro idoso, não, tô falando pra você atleta, tô falando pra você dona de casa. Vamos já começar a usar as pernas e pensar se você tá igual nas duas pernas na hora que você levanta da cadeira. Repare as outras pessoas na hora que vão levantar, sabe que você levanta que você não sabe qual lado tá incomodando mais, aí você vai se ajeitando, aí depois pega, aquece o corpo, aí você pega e vai embora. Sabe? Então, começa a olhar os outros, não com o olhar de julgamento, mas pra você aplicar no seu corpo. Vocês vão ver como é bacana isso, é muito legal. Você vai vendo, nossa, é mesmo. Lá no interior, às vezes eu saio pra fazer uma caminhada, tem um sítio, eu não sei se é Feng Shui, o que que é aquilo, o portão da pessoa, da casa dela, é um espelho. E tava andando eu, meu irmão, minha cunhada, tava minha filha, a gente passou, e aí eu falei assim, gente, para todo mundo aqui. Aí foram lá e olharam no espelho as posturas, o equilíbrio. Eu falei, gente, para aí, para aí, aqui é a hora. Vamos ver o centro de gravidade de vocês, você tá louco, não, vamos ver. Gente, juro, isso foi no início da pandemia, a gente ficou lá dois meses. Toda vez que a gente anda, eles começam a perceber a postura deles, e muda. e já melhoraram, porque eles viram que estavam ficando feios, a postura tava indo pra frente. Teve pessoas que travou a coluna ali, quando tava na pandemia. Então, traz o centro de gravidade pro lugar, tá bom? O que mais eu quero falar? Então, não esquecendo, né, que o desequilíbrio, a perda dele, ou alteração do centro de gravidade, causa desequilíbrio, causa sobrecarga em estruturas que não eram pra estar sofrendo daquele jeito, e aí, pode dar fraturas, entorces de tornozelo, na pandemia, o salto alto ficou no armário, agora não consigo usar mais. É isso aí. E assim, olha, e o salto alto, não é o vilão, não. O ideal, gente, eu sei que vão querer me matar as mulheres agora, o ideal é aquele saltinho de três centímetros, sabe? Esse aí relaxa o tendão de Aquiles, a panturrilha, eu sei que a mania vai me matar, mas enfim, eu tenho que falar, né? Essa verdade dói, mas é aquele baixinho, que ninguém quer usar, sabe? A gente só vê as pessoas mais velhas usando, mas não teve jeito, ela foi obrigada a usar, porque senão ia arrebentar com o resto do corpo, tá? Eu lembro que uma paciente que ela foi num ortopedista, ela levou todos os sapatos dela, ela tinha joanete, artrose, não sei o quê, aí ele pegou, ela levou a sacola, pra ver qual que ele falava, ele pegou, sem brincadeira, ela me contou a cena, eu não sabia se eu levava na seriedade, porque ela tava triste, né? E ele jogando sapatos, assim, esse não, esse não, esse não, deu a papete pra ela. Ela quis morrer, ela falou assim, cara, eu não vou usar papete, não me dá papete. Aí eu falei, não, mas calma, né? Usa só em casa, né? Aí eu comecei a tentar, que não tinha jeito, pior que era papete mesmo, só que eu fiquei com medo de ir embora também, não voltar mais, aí eu fiquei aqui com um pouquinho mais de tato, né? Que eu também, eu não, eu acho que eu só uso salto em casamento, né? Porque eu já desisti dessa parte do salto, essa que talvez, né? É bonito, é elegante, mas eu acho que eu pulei essa fase. Porque eu já vi tanta, tanta pé que eu falei, Jesus Cristo, como a pessoa imaginou que esse pé cabe nesse sapato, entendeu? Você vê, você não imagina como os dedos ficam lá dentro daquele sapato, você fala, nossa, queria fazer um raio-x com o sapato, pra saber como ficam esses dedos lá dentro. Tá bom? Bom, o que que eu vou falar pra vocês? Eu vou, de verdade, gente, quem é, quem é, eu vou demonstrar alguns exercícios de equilíbrio, façam, façam de verdade, de coração, só pra vocês entenderem o que que é esse centro de equilíbrio, tá? É, é, a Sibeli dá risada, né? Mas é triste, tem mulher que entra em depressão, tira o salto dela pra você ver. Primeiro que aí o problema é depois que tira, porque dentro de Aquiles já tá ali todo encurtado, musculatura tá lá em cima da panturrilha, aí começam as dores, fora neuroma de Morton, é, cisto, não sei, tem tanta coisa aí nesses pés quando chegam depois de uma vida de, de tanto sofrimento, tá? Então, então é assim, tudo que não tira salto é de ninguém, gente, por favor, se não preocupa, paciente, eu só quero que vocês aprendam a usar, tá? O que mais? O ideal é não usar, mas enfim, eu tenho que falar que pode usar, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios. gente, quem sofre com o pé me conta? É fogo, eu falei, a base de sustentação, gente, começa a cuidar um calinho, gente, não sei quem já teve calo embaixo do pé, quem tem calo embaixo do pé, mudou o centro de equilíbrio, a base de sustentação já era, tá? E eu não tô falando pra se sentirem culpados, não, viu, gente, é uma brincadeira, mas é, pensa o seguinte, começa a construção do corpo, não tira salto, usa o tênis que gosta, não tem problema não, mas comecem a cuidar do corpo, não culpem colchão, não culpem o tapetinho, levantem o pé do chão pra andar, não arrasta pé, começa pouco a pouco desenvolver o centro de equilíbrio. O construindo um corpo sem dor, fala demais de equilíbrio, tá bom? Tem um módulo cheio de exercícios só pra equilíbrio, tá? É muito bacana. Então, vamos lá. Eu vou mostrar os exercícios pra vocês, façam, gente, é divertido até, até pra você falar, nossa, olha só, eu não percebi, tá? Eu vou pedir pra vocês, vamos rapidinho, pega uma toalha, pode ser uma toalha grande, tá? E a gente vai fazer um exercício com ela também, e uma almofada. Essas duas coisas, uma almofada e uma toalha, uma toalha grande. Quem tava no vídeo da aula, eu usei toalha, ó, desse tamanho, assim, ó, e eu vou enrolar, fazer tipo uma linguiça, tá? Então, quem quiser, faz comigo, quem não quiser, não tá a fim de fazer agora, vê o exercício e vocês fazem depois. Eu acho muito legal pra vocês terem noção o que que é um centro de gravidade, terem noção do que que é o equilíbrio, tá? Eu vou enrolar minha toalhinha aqui, peraí que eu vou abaixar um pouquinho, tá? Dá licença aí. Aqui. Espero que todos consigam ver a minha toalhinha, tá? Olha daqui. Antes de começar o exercício da toalha, vou tirar aqui o meu sapato. Eu quero que vocês façam um favor. Fiquem descalços. Eu quero que vocês façam uma coisa primeiro. Fiquem descalços em pé. Eu quero que vocês percebam, não sei se vocês estão conseguindo me ver o corpo inteiro. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Pra trás? Vai? Tá. Não, mas agora eu não vou subir ainda. Então, ó, tá aqui. Eu quero o seguinte, que vocês percebam que fechem os olhos e percebam se vocês estão apoiados mais pra frente do pé, não corrijam nada. Mais pra frente no antepé, mais no calcanhar, mais em cima de uma perna ou em cima da outra. Eu vou virar de lado pra vocês perceberem. Eu vou forçar minha costura pra vocês perceberem. Se tá mais em cima do antepé, eu vou cair mais pra frente. Se você tá um pouquinho ou mais pra trás, você tá lá no calcanhar quase pra cair. Percebam se tá igual. De uma perna e na outra. Tá? Começam a perceber. Quem tiver fazendo, escreve pra mim aí, tá bom? Se não, escreve no direct do Instagram. vai lá e me conta. Nossa, parece que eu tô um pouco aí pra frente. Nossa, eu tô sobre, eu tô mais em cima da perna direita, eu tô mais em cima da perna esquerda. Ó, gente, você viu? Aqui a cadeira tá sozinha. Ó o equilíbrio da cadeira. Aqui é tudo centro de gravidade total aqui. Tá bom? Então, ó, vai pra frente, vai lá pra trás, tá bom? E aí eu vou pedir pra vocês, façam isso tudo com o olho ferrado. Fechou o olho, percebam se vocês estão iguais agora. Equilibra, calcanhar, lateral dos pés com o antipé e os dedos. Percebam. Percebam como tá o ombro agora de vocês com esse equilíbrio da postura. percebam. Solta todo o corpo e ache esse centro de gravidade. Então, é calcanhar, lateral dos pés, é distribuição, é equilíbrio dessa planta do pé. Antipé e tá igual em cima das duas pernas. Pergunta se foi muito... Depois me escrevam, gente, de verdade, é tão legal eu poder saber isso. Percebam onde estão as nossas posições. O corpo se alinha sozinho. Agora, fecha o olho e tenha noção dessa postura. Vocês vão ver como o corpo é mais leve de carregar o próprio corpo. Porque tem gente que se é frequentado que estão sofrendo carregando o próprio corpo por um dia difícil, por um estresse, por uma preocupação. Quando a gente tem dor, nosso centro de gravidade, dor de barriga, por que a gente muda o centro de gravidade? Porque muitas vezes a gente tá assim. O mecanismo de dor a gente se fecha. Se tem dor no joelho, a gente dobra. Se a gente tem dor no tornozelo, muda um pouquinho a posição do tornozelo pra poder andar. E aí, olha, na hora que você vai ver você já tá andando mais fechadinho. Quem tá triste, gente, é muito importante isso. Quem tá triste, se fecha. Se fecha. Que tá com aquela angústia no peito. Tá? Então, equilibra. calcanhar, lateral do pé, ante o pé, e perceba se a coluna ficou melhor. E sem ter que forçar os ovos pra trás, que não é assim que arruma a postura de adolescente. Parem de falar pros filhos, põe esse ombro pra trás. Não é essa a saída. Tá? Depois eu conto como que é. Então, vou sair do fio aqui da live de hoje, que é o equilíbrio. Tá bom? Aí, então, tá lá a toalha no chão. vocês vão subir na toalha, enroladinha. Tá? Aí, vocês vão andar assim, ó, em cima da toalha. Não sei se eu vou sair, se eu sair eu volto, eu vou à cadeira, que foi, eu volto sozinha. Tá? Tá? Vocês vão andando assim, em cima da toalha. Legal? Fácil, né? São felizes aí? Foi fácil? Quem fez? Ó, aqui eu tenho o meu drone que eu vou vendo na casa de vocês. Olha pra janela aí que eu tô aí vendo quem tá fazendo, hein? Ó, aí agora, vocês vão voltar de novo, só que com o olho fechado. Fecha o olho e vai. Olho fechado. Percebe como que tá a sensação de vocês. E perceba que se pra você manter o equilíbrio, a sua postura tem que tá boa, se não você cai. Você não consegue fazer isso por conta. Eu não enrolei muito minha toalha. enrola bem pra ficar bem bem gordinha mesmo, pra dar um desequilíbrio. Fecha o olho, vai e volta. Mais uma vez, colho fechado. Percebe? Chega no final, tem a percepção do jogo. Percebe como é importante a criança pra adquirir o equilíbrio ou a gente andar em solos diferentes? Massagear o pé com bolinhas de tênis. Eu vou montar um vídeo só com exercícios com bolinhas de tênis, tá bom? Eu tô morrendo de vontade de montar esse vídeo. Tá? E vai. Depois me escrevam, por favor, gente, se puder me falar, me conta. Perceberam a diferença do equilíbrio? Tá? Agora, eu vou pedir, eu vou pegar minha almofada aqui. Outro jeito de vocês treinarem o equilíbrio de vocês. Põe uma almofada no chão, fica em cima com as duas pernas. Faz a mesma coisa, deixa eu ir mais aqui. Faz a mesma coisa que eu falei da outra vez. Equilibra. Calcanhar, lateral do pé, antepé, e fica. Percebam-se, então, mais em uma perna, mais em outra, e tenta equilibrar. Não tem como, gente, a corbuna volta por lugar. É difícil você ficar assim, sabe? Porque se você ficar corcunda, você vai lá pro antepé. Agora, vai lá e joga pro calcanhar, sua coluna vai pra trás. É reeducação. É construindo o corpo, sendo urgente. Me segue, que vocês não têm noção como vai ser show de bola isso. Tá? Vai ser sensacional. São 20 anos que eu vou direcionando na construção do corpo. Eu não só reabilito uma lesão. É a construção. Eu quero que o paciente siga assim. Tá? Então, tá aqui. Equilibrou. Agora eu vou pedir um favor pra vocês. Tem que ficar em cima de uma perna só. Cuidado pra ninguém ter o seu pé, hein? Que estiver lá bem. Diz, não faça não, hein? Vai lá e fica em cima de um pé, só em cima da alofada. Vê se consegue. Olhar o horizontal. Gente, não quero mais ninguém olhando pro chão, tá? Não sei se a coisa seja perigosa, mas não. A vida da gente, o olhar é aqui, ó. Fora que com equilíbrio bom, você melhora a autoestima. O adolescente, num esporte, ele melhora os desafios, eles olham os desafios depois do trabalho, da vida, das dificuldades, com outro olhar. Tá? Agora, a outra pedra. Vai lá. É muito legal, gente, eu tô amando fazer essas lives, amando. Vai lá e fica em cima e equilibra do outro pé. Legal? Conseguiram? Escrevam aí, hein? Depois eu quero ler. Escreve alguma coisa, gente, de verdade, pra eu saber. Agora vamos ficar em cima da perna direita de novo. Fecha o olho. E vê quem consegue. Ó, eu vou e volto. Aí eu tenho que abrir o olho pra me reequilibrar. Tá vendo? Vocês acham que é fácil? Não. Eu sou quase perfeita. Eu falo pro meu marido, eu sou quase perfeita. Tem um déficit de equilíbrio só, mas pra ele eu sou quase perfeita. Eu falo pra ele, eu não acredito. Tá bom? Faz com a outra perna. Percebe-se uma perna e é mais fácil que a outra. Percebe? Tá bom. Ó, dica da vida. Quem assiste as minhas lives, eu sempre dou uma dica da vida. Em pé no chão agora, com pé no chão, descalço, de preferência. Lembra que eu falei da importância da dissociação na marcha, na caminhada, no passo? Quem, gente, acredita em mim, se fizer esse exercício, só em aquecido que eu vou fazer agora, a chance de ter desequilíbrio mais pra frente, gente, com 20, 30, 40 anos, 50, faça. Porque a maioria dos pacientes que eu tenho mais idosos, na hora que eles vão e dizem, nossa, por que eu não consigo mais fazer isso? Porque não praticaram no dia a dia. Então, é isso aqui que eu quero. Vai levantar o braço esquerdo e subir a perna direita. E fica. Tenta manter. 90 graus. Vai lá e troca. Dissociação de membro. Lento. Por que lento? O seu cérebro vai entender que você tem que encontrar o seu equilíbrio, seu centro de gravidade. Gente, é simples. Ah, que fácil. Imagina, é fácil. Então, gente, sensacional que é fácil. Faça, tá bom? Todos os dias, ó. e volta. Lento. Respira. E volta. E vai, troca. É dissociação de membro mesmo, ó. Por que? Quando a gente anda, a gente anda assim, né? Ó. A gente anda dissociando o membro. É assim que a criança aprende a andar. Quando ela cria a dissociação, ela para de cair. E quando ela para e anda mais fície, daí que ela cai de bumbum. É assim que as crianças caem, vem pra trás. Reparem quem tem os netos, filhos. Tá bom? Filhos, sobrinhos. Tá bom? Repara. Repara no desenvolvimento da criança. E faça igual. Faça igual. Tá? Último exercício. Vamos lá, gente. É o último. Não sou espéria, tô tossida, né? Pé no joelho oposto. Você vai fechar como se fosse um livro. E vai voltar. Quem quiser abrir o braço, achar que vai equilibrar mais, abre. Você não fecha. Respira. E começa a ter a consciência do movimento e da postura. Faz o movimento. Simples assim. Troca com calma. Viva o movimento. Viva o seu corpo. Ele é seu, gente. É a coisa mais sagrada que a gente tem. Ó. Veja qual perna tem mais facilidade. Isso. Se eu não me engano, se tiver alguém da área da yoga, chama Flamengo, alguma coisa assim, esse movimento. Eu chamo equilíbrio de abertura e fechamento de livro. Ó. Devagar. Não faça com velocidade. longevidade. Lento. Fecha o olho. Faz o olho fechado. Faz o olho fechado. Eu, quando eu passo com meus pacientes, eu faço junto. Porque eu quero ter uma longevidade. Eu sei o que eu passei quando eu tive minha lesão no joelho, gente. É dor. Quem tem dor, sabe o que que é. Perceberam esses exercícios? Deixei perto de vocês. Ó, a cadeira aqui é ninja, hein? Vamos lá. Então, gente, faça os exercícios de hoje e me escreve. É que é a construção. É o passo a passo. É acreditar no seu corpo. Tá bom? E acreditem, gente. O nosso corpo, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa esperança da melhora. Nunca percam. Nunca deixem ninguém tirar isso de vocês. Nenhuma consulta médica, nenhuma consulta com fisioterapeuta. Tudo tem como melhorar. Tá bom? Pode mandar perguntas no meu canal? Pode, gente. É Construindo um Corpo Sem Dor no Facebook e no YouTube. E tem também o Instagram Carla Diniz Fisioterapeuta. E aí